Autoriza o juiz, bola rolando! Começa o jogo! Começa a minha história também. 1975, nasci no interior do estado do Rio de Janeiro e nasci numa família apaixonada por rádio, né? Todo mundo ouvia rádio, já desde pequeno na casa da minha avó. Ela ouvia rádio, o meu avô ouvia debaixo do travesseiro o rádio. A minha mãe ouve até hoje. Eu ouvia Antônio Carlos, Haroldo de Andrade, futebol na Globo, enfim. E aí, talvez por isso e também porque eu me apaixonei pelo rádio, em 1991 eu comecei a trabalhar em rádio no interior do estado do Rio. Passei por várias rádios grandes, Rádio Cidade, Transamérica. No ano de 2000 eu fui contratado pela FM O Dia. A maior rádio do Rio, a maior audiência do Rio. E lá o diretor falou, olha, você não se apresenta bem os eventos aqui e você vai ser nosso mestre de cerimônia dos eventos principais. Você vai lá porque você sempre cria uma história diferente, faz uma coisa que tem a ver com o momento e a gente gosta da forma como você faz. Ótimo, passei a ser o apresentador oficial, vamos dizer assim. E aí eu tava numa festa, foi lá, foi lá que eu percebi que dava sim pra fazer sucesso usando a minha voz, sendo um comunicador. Era um evento de carnaval e aí quando eu cheguei lá, eu gosto de criar na hora, né, eu cheguei e falei, carnaval, o que que eu vou falar? Carnaval, carnaval, o carnaval, o carnaval, o carnaval. Aí veio a música, vai passar e tal, do Chico Buarque. Eu falei, poxa, eu vou fazer uma citação da música e depois eu emendo em alguma coisa. Aí eu subi ao palco, fiz a citação. Senhoras e senhores, estamos aqui, fiz a citação e um dia final tinha um direito a uma alegria fugaz, uma ofegante epidemia, que se chamava o carnaval. E pro povo que faz o carnaval do Rio de Janeiro, eu bato palmas. E aí eu comecei a bater palmas sozinho, depois todo mundo começou a bater palmas também. E foi uma loucura, falei, poxa vida, eu gosto de fazer isso, quero fazer o resto da minha vida, quero me comunicar, quero contar histórias. E acho que um bom comunicador faz isso, ele concatena, ele é um bom costurador de ideias. Ele junta ideias e entrega uma história interessante. Boa noite.